O cheiro está delicioso. Acho que estou aprendendo. Mas também com as dicas de Maria, impossível não aprender. Preocupada com o retorno a Jerusalém? Dá para perceber, não é? Eu tento evitar, mas eu não consigo. Estou preocupada, sim. Confesso que eu também. E esse ensopado aí? Sai ou não sai? Claro que sai. Quero ser um dos primeiros a me servir quando ficar pronto. Depois do mestre, claro. Com consciência? Tudo. Ao lado da lua? Uhum. Se chama Ares. Como você sabe? Um grego que eu conheci nessas andanças me contou. Tão linda. Eu? Linda. Linda. Precisa se controlar quando chegarmos em Jerusalém, João. Por que está falando isso? Porque as coisas podem ficar tensas novamente. Entre Jesus e os fariseus. Não se preocupe. Eu sou calmo. É tão calmo quanto o mar em fúria, não é mesmo? A gente está me chamando de nervoso, Gabriela. O que acha? Meu nervosinho lindo. Está certo. Está certo. Tem certeza? Absoluta? Por quê? Achei que tivéssemos mais moedas. Engano seu, meu amigo. Judas, e aquela reserva? Ei, já se foi há muito tempo, Felipe. É muita gente. Ainda mais agora que esse povo resolveu voltar. Bom, então devemos falar com os outros. Não, não. É necessário. Felipe. Esqueceu que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Hein? Hein? Esqueceu? Você tem razão. Tem razão. Bom, então se está tudo certo, eu vou conversar com os outros. Fique à vontade. Qualquer coisa, estou aqui. Está vendo, mãe? Nem as estrelas são sozinhas. Onde está querendo chegar com essa história, Tiago? Mãe, eu... Eu não quero que a senhora termine sozinha. Meu querido filho, olha ao nosso redor. Veja quantas estrelas. Eu tenho você... Eu tenho você, Maria, Ilona, Gabriela. Todas essas pessoas que você está vendo e, sobretudo, Deus. Eu sei. Mas me refiro a um companheiro de verdade. Alguém para a senhora ficar o resto da vida. Ela vem você de novo com essa história. Mãe, por favor, acredite em mim. Se você gosta mesmo daquele sujeito... Esqueci o nome dele. Tudo bem. Se você gosta mesmo de Xabaca, pode ficar com ele. Eu aceito. Você está quase me convencendo, meu filho. Tinha o que ver. Libertamos uma mulher endemoniada. Eu e Matias. Foi impressionante. O Guai mandou o demônio se ajoelhar e ele obedeceu. Eu vi Pedro fazer isso uma vez. Eu curei um paralítico. Eu acho que o maior milagre que eu fiz foi ter curado aquela mulher leprosa, a irmã do centurião... Cassandra. Cassandra, Cassandra. Bom, e eu fui conseguir ajudar o meu amigo Amir a se arrepender antes de sua crucificação. Conte-nos sobre isso. Ele era... Depois. Agora eu quero saber mais sobre o que fizeram. Vou beber água. Eu também vou beber água. Ao chegar, eu estou se sentindo escolhidos só que realizaram os milagres. Quem garante que eram mesmo paralíticos ou endemoniados? Com certeza estão mentindo. Com certeza. Nós fazemos milagres de verdade. Estamos com Messias desde o início. Jesus escolheu doze. Somos nós. Somos nós. Foi uma bela jornada até aqui, não é, meu irmão? Sim. Muito bela. O que será que vai acontecer daqui pra frente? Isso, meu irmãozinho. Só ele sabe. É. A CIDADE NO BRASIL